Espartilho. Posso usar aqui um sutiã, só que saí um sutiã desse. Então posso usar o sutiã, botar um hot paint, botar uma meia, botar uma lúdula. Aí vocês vão colocando o que vocês mais gostam. Então se você acha que você tem uma barriguinha que você não quer que apareça, você não vai se desfavorecer. Vai mostrar o que você gosta e vai esconder o que você não gosta. Coloca o hot paint para esconder. Coloca uma bluzinha, um corpetezinho que vai me valorizar. E que eu não precise mostrar minha barriga e vou ficar linda para ele. Porque o homem na realidade tem muito dele.